Olá! Por onde andamos neste ano de 2022? Fizemos vários pequenos passeios entre Rio e São Paulo, e uma esticada até o Maranhão. Venha junto relembrar em nossa retrospectiva do ano. Aproveite e se inscreva no canal! Para cada destaque aqui apresentado, o link com o vídeo completo está detalhado na descrição do vídeo. Não deixe de conferir! Começamos o ano descobrindo joias escondidas em Búzios e São Pedro da Aldeia. Em Búzios, fomos conhecer a linda Ponta do Pai Vitório, uma formação rochosa com mirante e praia que guarda lendas muito curiosas. Em São Pedro da Aldeia, encontramos a interessante Ilha do Boi, uma generosa ponta de areia que entra por 350 metros de lagoa dentro, até encontrar com a pequena Ilha do Boi. Uma ótima opção para passar o dia. Na descrição estão todos os links dos vídeos com dicas completas desses dois atrativos. Tomando o sol por Arraial do Cabo, fomos abençoados com quatro tartarugas da espécie cabiçuda se divertindo com a carcaça de uma anchova fresca. Uma corrida de bastão que durou muito tempo. Esses encontros são frequentes na prainha. Dê uma olhada no vídeo completo. Já entrando dentro do estado de São Paulo, fomos acampar no excelente Camping Dona Esmeralda, aos pés da Serra da Bocanha. Uma estrutura de campismo que merece sua atenção. Para onde você olhar, vai encontrar um olho d'água, uma ducha ou uma cachoeira. Outro camping que fomos visitar foi o Cantinho Doce, em Lumiar. Encravado na Serra de Friburgo, de um lado tem as corredeiras do rio Macaé, que faz a trilha sonora dos campistas, e do outro o Monumento Natural da Pedra Riscada. São dois ótimos campings para passar a virada do ano com tranquilidade e no meio da natureza. Descoberta oportuna foi o Camping Espaço Overlander, em Petrópolis. Distante somente dois quilômetros do centro histórico. Finalmente uma opção de campismo na cidade imperial. No segundo semestre, apontamos nossa proa para o Nordeste, mais exatamente São Luís do Maranhão. Estamos na Ilha do Amor, como é carinhosamente chamada. Muita história preservada no centro histórico e nas manifestações culturais. Todos os detalhes no vídeo completo. De São Luís, seguimos para o deslumbrante Lençóis Maranhenses. Beleza natural única. Bater perna por sobre as dunas, mergulhar nas lagoas, e aguardar o astro-rei se deitar nesse ambiente, vai ficar para sempre em nossa memória. Desejamos a todos os amigos o Natal com muita paz e saúde. Nos vemos em 2023 com a expectativa de muitas viagens. Até breve e boas estradas. Gostou do vídeo? Deixe um like. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e as notificações. Fique por dentro das novidades. Tchau. Tchau.